Fala aí meus amigos investidores de Polygon Matic, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira enquanto o Bitcoin tá lá nos 34.726 dólares, hoje já chegou a bater 34.500 dólares, a gente tem aí a Matic em 71 centavos de dólar ranking 14, 6.6 bilhões de dólares de valor de mercado, volume tá baixo, tá pessoal, são 349 milhões é maior do que muita criptomoeda, obviamente, tem um supply também um pouco grande mas é uma criptomoeda que ainda acredito que vai se valorizar muito, tá 5 doletas aí é o meu alvo pra Polygon Matic a alta histórica dela foi 2,92 dólares e a gente tem aí um alvo que pode dar 300% de alta até seu topo histórico caiu 75% desde o seu topo histórico, nos últimos 30 dias tá subindo 28% mas nesse ano cai 40% ainda, marca essa negativa de quedas nas últimas 24 horas subindo 0,50 centavos criptomoeda muito interessante, projeto um dos mais tops que tem no mercado ainda acho que os contratos inteligentes vão dominar uma boa parte do mercado e a Polygon Matic tem mais de 50 mil contratos inteligentes dentro do seu portfólio é uma criptomoeda fantástica, vamos ficar de olho que eu acredito que ela vai romper esse topo histórico e chegar aos 5 dólares pra mim é o máximo, tá com a mega capitalização de mercado, obviamente mas a gente vai falar do preço de agora e deixar o futuro para o futuro nós temos aí a Polygon com cruzamento entre o MACD e o Vortex e temos o estocástico RS subindo, porém, na região de sobrecompra antes de mais nada, deixa o like, torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda e se quiser se tornar um membro pra ajudar, é simbólico, tá pessoal torna-se membro do canal também a gente tem aqui, nestas regiões aqui uma coisa muito interessante nós demos um tapa na média móvel de 200 períodos do semanal, tá isso é bom, é bom, mas pode ser o fim de um alvo de alta nós tínhamos um pivô de alta que o alvo era nos 68 centavos nós rompemos esse pivô e imprimimos uma alta muito mais forte do que isso tá, quando eu puxo o gráfico aqui pra vocês, ó nós testamos a média móvel de 200 depois de romper o pivô de alta do diário que remetia ao preço aos 68 centavos tá aí, tava aí esse Fibonacci eu tava usando a Gate, tá vim aqui agora mas chegamos aí a média móvel de 200 períodos a média móvel de 200 tá nos 75,50 a nossa máxima aqui foi 74,74, tá então a gente tem aqui uma criptomoeda que pra mim já entra na sobrecompra tá, e precisa fazer pullback antes da tentativa de rompimento dessa média de 200 porém, o mercado, ele é muito soberano, pessoal a gente tem a banda de bolling aqui no 78 tá, do semanal só que quando você vai cair o preço para o gráfico diário e isso vai impactar também em uma supercompra nós estamos rompendo aí a média móvel de 200 períodos e aqui a gente tem esse pivôzinho que eu falei com vocês do diário, esse fundo com esse topo daria esse alvo aqui a gente tá esticado, tá olha os indicadores do diário em sobrecompra desde o dia 23 de outubro precisa de pullback em algum momento a Polygon precisa pelo menos testar aqui a média móvel de 20 períodos pra depois subir porém contudo, todavia esse rompimento da média móvel de 200 pode fazer com que o preço fique acima dessa média móvel trabalhando aqui e andando de lado tá e aí ter outra explosão de alta tá, mas vai demorar um pouco não acredito que vai agora se o Bitika, nosso amigo Bitcoin fizer um pullback mais forte eu acredito que ela vem pra um pullback também na média de 20 perto do 64 63 aí depois ela pivoteia pra alta novamente se o Bitcoin estabilizar o preço nas regiões aí que eu acredito que vai estabilizar tá muito difícil pra esse Bitcoin cair a verdade é essa tá mais fácil dele ter uma outra explosão de alta do que uma queda a gente pode ver o preço trabalhando essas regiões aqui tá então fica de olho na Polygon Matic ainda está em forte alta no semanal não tem reversão no diário não tem reversão já rompeu pra cima hoje é continuidade de alta esse candle aqui pode ser um trap mas fica de olho no Bitcoin porque o Bitcoin que dita a regra do jogo eu sou Romaro Criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra todos vocês até a próxima e fui